É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É o Japãozinho bravo dos varedão Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu vinho, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odei, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Japãozinho daquele jeito A mão do bicho Fala, meu amor É o Japãozinho bravo Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu vinho, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odei, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Japãozinho Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Japãozinho Aquele jeito É o japonzinho da cajudeira Meu patrão É o japonzinho do braço paredão Amor do beijo Show